Mestre Kenwin, então você o encontrou? Não era o local certo. Os outros estão esperando você? Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. Temo que o templo nada mais era do que uma caverna pintada. Apesar dela conter imagens, e por que estamos próximos? Não próximos o suficiente, parece. Temos que redobrar nossos esforços, expandir nossa ordem, e estabelecer uma base permanente aqui. Apesar desse local nos enganar, tenho confiança que vamos encontrá-lo. Sem dúvida. Ouçam! Além disso, acredito que seja a hora de darmos as boas-vindas ao Charles. Ele se mostrou um discípulo leal e serviu como dignidade desde quando chegou a nós. Deveríamos permitir que ele saiba o que sabemos e colher os benefícios que isso implica. Alguém se opõe? Muito bem. Charles, venha, fique aqui. Você jura defender os princípios de nossa ordem e de tudo aquilo que ela representa? Eu juro. E nunca compartilhar os segredos da natureza de nosso trabalho? Eu juro. E jura fazê-lo até a morte? A qualquer custo? Eu juro. Então, lhe damos as boas-vindas à congregação, irmão. Juntos, anunciaremos o nascer de um novo mundo. Um definido por finalidade e ordem. Dê-me sua mão. Você é um templário. Que o pai da compreensão nos guie. Que o nosso pai da compreensão nos guie. Que o nosso pai da compreensão nos guie. Espere. O quê? O quê? Vocês viram aqui? A chave deve ser o amuleto que Haytham levou de Londres. Talvez saibamos como ela se parece, mas não estamos nem perto de encontrá-la. Você precisa continuar, Desmond. Ei, ele é seu ancestral também. Por que não sobe no Enemus? Mesmo? Essa é a sua resposta? É como lidar com um menino de seis anos? O que tem de errado com você, Desmond? Quer saber o que eu tenho de errado? Cansei de ser tratado como se não estivesse aqui. Desmond, faça isto. Desmond, faça aquilo. Desmond, é melhor descobrir alguma coisa, pois o Sol vai transformar todos nós em cinzas. E sei que fui legal com você. Mas sou apenas um de uma longa lista de reviravoltas dos Templários. E gostaria muito que você fosse controlado por um mago espacial, para que pudesse me assassinar. Então, aqui está a sua resposta. Cansei de ser um maldito peão. Achei que pudesse ser diferente com você. Quer dizer, você é meu pai, mas não é melhor do que aqueles Templários filhos da mãe. Nunca mais me compare àqueles bastados. Está me ouvindo? Tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz, foi por você. Talvez eu tenha insistido demais, pedido demais. Mas tente se lembrar exatamente do que está em jogo aqui. Você tem que tomar jeito, rapaz. Nosso tempo está acabando. Certo, situação chata. Bom, vou fingir que nada aconteceu e voltar a atualizar todo mundo sobre a nossa situação no momento. As notícias não são boas. Parece que este Templário é alimentado por um monte de... Bem, acho que são baterias. Vocês encontraram uma na entrada, mas não tem mais nenhuma. Mas não aqui. Tem ideia de onde podemos encontrar substitutas? Ainda não. Então, pretenda entrar de fininho no banco de dados da Besterro se eu conseguir combinar esses dispositivos. Com esse banco de dados, teremos sorte. Faça o que puder. Mas é claro. Deixa bem, Desmond. Dá uma olhada neste lugar ou volta para o Ânimos. Beleza, pessoal. Tamo de volta aqui. Mais uma parte do detonado de Assassin's Creed 3. Bom, vocês viram aí um pouquinho das cenas. Certo. Já viram, né? Que a gente... O que realmente aconteceu lá. Na verdade, o cara era um Templário. Nós estávamos controlando um Templário, né? Bem, mais pra frente. Creio que isso seja bem explicadinho. Vou fazer uma loucura aqui. Não dá. Beleza. Ia me jogar ali, mas tudo bem. Bom, aqui a gente está num templo, né? Numa caverna. Vou falar com o louco aqui. O que foi? Se tivesse que dar um palpite, diria que é um contador. E julgando pela iconografia, acho que dá pra dizer que, quando aquilo estiver vazio... O fim vai começar. Beleza. Bom, cara, acho que... Vou dar mais uma olhada aqui. Quer saber? Saber. Vamos voltar pro ônibus, que é melhor, né? Agora, a gente já vai começar no... Já vamos começar... Vamos começar controlando o Conor agora, velho. Não é mais o Haytan. Agora sim, vamos começar... Controlando o assassino de verdade. Ele tem pergunta. E aí 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 E aí